E aí galera, beleza? Eu estou aqui com mais um coadinho em Araquara A nossa situação é a nossa família Fácil, beleza? Fazer um vídeo aqui hoje de coleiro Tinta terra e de escudo Que tem que ter uma rodiga que tem que estar na terra Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí Aí ó A roda de coleiro Coleiro Amizade Aqui já faz um tempo que está aí já Coleiro top Estou desola Já estamos já na Entrando quase na marcação das 10 já Próximo agora é só a marcação das 11 Olha Olha Deu 35 Olha os caras aí O Kennedy O Kevin É mano O Kevin Está batendo firme aí ó É mano, beleza? E daí era irmão do que era do Ony? Não Não? É susto aí É susto aí Seu colega ali está com uma coleira ali Chamada R9 Olha ali ó É R9 na grava Coleiro Sonic? Não Olha 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 essa pequena Diminuiu já né Olha 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 o Dilel aí ó Salve pra galera aí O Dono da Altas Horas né galera Coleira top Não tem jeito né meu Trinca ferro é foda Tomar conta do Do som do barato Olha Esse aqui está batendo firme aqui hein Não tem jeito né Ficou de bola Olha Great Exploração Ficou de bola Ficou de bola Ficou de bola O que é isso? Olha a vada de 30 aí, ó. Olha o Juruna lá. Camiseta com colher lá, Juruna. Olha os caras aqui, ó. A marcação encerrada aí, ó. Vamos lá ver lá se o Juruna tá indo bem, ó. Olha o Trincabarão aí, ó, do Juruna. Olha o Juruna na marcação aí. O cara parou. Ele é menino, mas eu gosto do jogador. Gosto do barulho, entendeu? Vinte e um canto já, ó. Vou tomar a árvore dele tá aqui aprontado aí. É uma louca. Olha! Dinheiro! É um nó. Dinheiro, oi. Dinheiro. Vamos lá. 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 Vamos lá.